Estamos de volta com um vídeo mais cabreiro do que o outro. E hoje especial biografia desse cara que eu considero um dos maiores ícones do skate. Harold Hunter, se você não conhece mano, hoje é o dia de você conhecer essa lenda do skate. E esse vídeo foi um pedido do inscrito chamado João Pedro. Então espero que vocês curtam, deixe a sua inscrição que é muito importante para ajudar o canal a se manter. Dito isso, vamos ao que interessa. Harold Hunter, que eu vou chamar só de Hunter para ficar mais fácil, nasceu em 1974 em Nova York. Ou seja, Harold Hunter é americano. E Hunter não era só skatista. O cara mandava muito bem na atuação também. Com vários filmes em sua carreira, Hunter acabou também tendo um grande reconhecimento como ator. Filmes como New Jersey Driver, que no Brasil virou ladrões de carro. Save the Last Dance, que por aqui ficou conhecido como No Balanço do Amor. Entre outros vários grandes filmes. E tem um filme em especial que eu vou comentar já já. Que é um filme que realmente fez muita diferença na vida de muitos skatistas. Juntando o amor absoluto pelo skate, o carisma, a originalidade e toda a cena que acontecia em Nova York. Hunter acabou se tornando uma lenda muito respeitada no skate. Tendo até hoje um dia chamado Harold Hunter Day. Que é um dia onde vários skatistas se reúnem para celebrar a vida de Hunter. Com muito skate e muito amor pela história e trajetória do cara. E o filme que eu deixei de comentar, é um filme que talvez seja o filme de mais destaque na carreira de Hunter. É um filme chamado Kids, um clássico absoluto na história do skate. Filme de 1995 e se você tiver mais de 16 anos, recomendo que você assista. Esse filme não é exatamente um filme sobre skate. É um filme sobre jovens vivendo a sua vida sem limites. Então tem skate, festa, bebida, droga e algumas cenas bem pesadas. Mas eu recomendo muito o filme Kids. E se você curte conhecer mais sobre a história do skate e suas referências. Esse filme é um dos clássicos que você precisa conhecer. Que aliás, esse filme merece um vídeo inteiro sobre ele aqui no canal. Já como skatista, você pode encontrar facilmente aqui no YouTube vários vídeos clássicos do Hunter. Vídeos pesados demais, mano. Como Skypager. Que sem dúvidas é um dos meus vídeos preferidos do cara. E eu recomendo também um vídeo chamado Vicious Circle. Onde você pode reconhecer bem a originalidade do cara. Hunter era muito talentoso tanto para o cinema quanto para o skate. Mas infelizmente Hunter foi encontrado morto no ano de 2006. Já com 31 anos. Hunter foi encontrado em seu apartamento após uma overdose de cocaína. Harold Hunter tinha um carisma muito grande. E é isso que deve ser sempre lembrado. Uma das maiores lendas do skate da cena de Nova York. Hunter é muito lembrado até hoje. Seja por celebrações, eventos, vídeos. Sempre com muito estilo e uns raps bem cabreiros. Harold Hunter sempre representou muito bem a real essência do skate. E por isso será sempre lembrado e muito respeitado. E aí, curtiu o vídeo? Então demonstre que você curtiu, mano. Deixa o like. O seu like me ajuda a produzir mais vídeos com mais informações e conteúdo para vocês. Então se inscreva no canal também. Assista os outros vídeos, mano. Tem muito vídeo da hora, com muito conteúdo da hora. Até o próximo vídeo. E um forte abraço. E um forte abraço.